Olha o poder do abrasão disso aqui, vocês estão vendo? Olha que top, pessoal, vocês estão vendo que material? É incrível, né? Ó! Ó! Pra você que trabalha reabrindo o buraco, fazer uma entalhe, fazer uma curva, aonde um disco não alcança, esse material é impressionante, tá, galera? E aí, galera? Olha que interessante esse material aqui, ó! Discos da cupim de aço, tá, pessoal? É coisa pra cinema! Vocês estão vendo? Esse material aqui, pessoal, ele pode ser utilizado tanto uma só banda, você bota direto na sua máquina, ou você pode juntar as duas com essa rosca que ultrapassa de um lado e sai do outro lado aqui, ó! Que é bem interessante! Você rosca aqui, junta as duas e transforma ela em outra peça. Cupim de aço, linha diamante negro da linha Transforms. Vem comigo aqui e vê essa explicação. Esse material é fabricado no Brasil ou é de fora, ou vem da China, ou de onde vem? Vem comigo, papai! Vem aprender aqui. Se você não conhece o material, vai lhe surpreender. Cuida! Esse material é importado, fabricado no Brasil, de onde vem? Esse material, pessoal, é fabricado 100% no Brasil, fabricado pela empresa Cupim de Aço, tá, pessoal? A Cupim de Aço fabrica esses discos aqui. Isso é só o mínimo do que eles têm. Isso são discos de fagulhas de vidya, tá? São discos de metal. Ó! Deixa eu retirar aqui. Discos de metal revestido com fagulhas de vidya. Fica assim, ó! Esse aqui é um disco tripla face da linha Diamante Negro, tá, pessoal? Isso aqui chama-se a linha Transforms. Ele transforma uma peça em duas. Você pode pegar esse aqui, ó, que é o tripla face no grão 16, de 8 centímetros. Posso pegar um cogomelo no grão 16, também de 8 centímetros. Ó! Vocês estão vendo? E juntar os dois assim, ó. E eu posso ter um outro modelo. Esse aqui é um modelo reto. Esse é um modelo curvado. Esse aqui é um cogomelo. E esse é um disco tripla face. Deram esse nome de tripla face porque você tem a opção de comprar ele só com vidya aqui, sem vidya aqui, com vidya aqui, sem vidya aqui, tá? Tem essas opções nele aí. Importante juntar ele com esse. Esse com esse, tá? E outros demais que sejam do mesmo tamanho. E o bacana, pessoal, é o que, ó... A cupim de aço lhe dá dois anos, pessoal, de garantia no grão 16, beleza? Esse disco pode rodar numa rotação no máximo 12 mil RPM. Pode ser utilizado... Ele pode ser utilizado em uma esmerilhadeira pequena, tá? Se eu botar ele aqui, por ele ser curto, ó... Ó, posso utilizar ele aqui. Olha o desempenho que ele é na esmerilhadeira pra vocês verem, ó. Olha que bacana. Disquinho aqui na esmerilhadeira. Se você tirar a proteção, fica melhor porque senão fica quase raspando ali. Mas olha que interessante, ó. Vocês estão vendo? Ó. É muito rápido o acabamento que dá. Beleza? Então aqui você pode utilizar ele assim. Posso retirar ele aqui, ó. Juntar as duas bandas. Certo? Sempre no mesmo grão. Se você utilizar um 16, utiliza um 16. Se você for um 16 e um 36, você vai estar lixando e arranhando ao mesmo tempo. Então tem que ser sempre o mesmo grão, tá? Ó. Rosca até o final. Chegou no final, você vai roscar o outro. Tá? Pegar a chave aqui e vou dar um leve aperto. Apertei. Se eu utilizar esse aqui, esse rebolo todinho nessa máquina, vai ficar um pouco pesado, tá? Porque essa máquina é pequena. Eu posso utilizar esse rebolo, devido ele ser grande já de 8 centímetros, 8 e 8,16. Vai ficar bem pesado para uma máquina pequena. Eu posso utilizar em uma politriz de 7 polegadas, tá? Vou botar aqui, ó. É só roscar diretamente no eixo da máquina. Travei. Essa é uma politriz que você pode utilizar assim. Então eu posso utilizar em uma politriz e uma lixadeira de grande porte. Essa é pequena. O ideal é você utilizar ele de uma peça só. Aqui, ó. Já está funcionando. Vocês estão vendo? E posso trabalhar aqui, ó. Trabalha da mesma forma. Vocês estão vendo? Retirar o outro aqui agora. Viram? Já utilizei esses dois aqui. Agora vamos deixar eles aqui de lado. No mesmo alongador que eu acabei de retirar, eu posso utilizar esse. E esse, ó. Os dois cogumelos. Eu vou fazer uma esfera meio aqui achatada um pouco. Uma esfera meio oval aqui, digamos assim, né? Eu posso utilizar assim, ó. Vou roscar. Vou utilizar ele aqui, ó. Vou descer até o final, até ultrapassar ele para o outro lado. Olha o quanto passou aqui. Vocês estão vendo? É o suficiente para eu poder roscar aqui agora, por cima, ó. Vou travar. E vou apertar o máximo que eu puder. Já apertei. Então já tenho agora, pessoal, ó. Olha que esfera bacana, assim, poder trabalhar. Aqui você pode fazer assim, ó. Vocês estão vendo que é interessante? Então aqui é só uma demonstração, tá? Então vamos tirar isso aqui agora. Tirei um. Tira outra banda. Ó. Os dois cogumelos. Eu posso utilizar ele sozinho na máquina aqui, se eu quiser. Assim, ó. Posso roscar diretamente no eixo da máquina. Só uma banda. Que no caso o cogumelo, ele é uma bandinha só. Travei ele na máquina, ó. E já está funcionando. Tá vendo? Aqui, devido à máquina, tem uma alta rotação de 12.000 RPM. E a Politriz é uma máquina de baixa rotação, média rotação. Essa aqui tem média de 600 a 3.000 RPM. A esmerilhadeira é uma rotação contínua, tá, pessoal? De 11 a 12.000 RPM. Essa aqui, no caso, tem 12.000 RPM. Essa é da Incon, tá? Ó. 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 Olha a rapidez que é trabalhar com um disco desse em esmerilhadeira. Dá uma limpezinha aqui. Pra vocês verem, isso aqui é um cogumelo de 8 centímetros, tá? Se você quiser utilizar ele com um alongador, você pode também. Ó. Botar um alongador assim. Ou esse aqui é um de 3 centímetros, tá? 3 centímetros. Você pode pegar ele aqui, ó. Roscar. É sempre rosca M14. Todo o material da cupim de aço. Rosquei aqui. Vou roscar aqui, ó. Já deu espaçamento. Distante aqui da máquina. Vocês estão vendo, ó. Já distanciou. Já consigo. Trabalhar melhor. Então, a visão aqui, o campo de visão aumenta, tá? Por isso que é bacana você utilizar um alongador. E lembrando. Todos esses alongadores aqui, eles dão em qualquer peça dessas aqui, ó. Da cupim de aço. Porque a rosca aqui é M14, tá? É padrão pra sua lixadeira, esmerilhadeira ou politriz. Não importa o fabricante, tá? Olha que interessante agora, ó. Olha a rapidez que é isso aqui, pessoal. Impressiona. Vocês estão vendo, ó. O buraco que faz. Isso aqui é madeira de jaqueira. Não importa se é madeira de anjico, jucá. Qualquer madeira funciona. Agora vamos retirar aqui, ó. O disco novamente. Sempre que você aperta, ele fica aqui. O alongador. Você agora tem essas bolinhas também, essas esferas. Olha que interessante, que top. Pode ser roscado diretamente no eixo da máquina ou com um alongador. Vamos botar com um alongador aqui, menorzinho, tá? Sempre que botar, aperta ao máximo. Porque se você der no gatilho aqui, vai travar o disco, tá? Então sempre você aperta antes de ligar a máquina. Já botei, ó. Funciona. Que é uma maravilha. E agora é só você poder trabalhar, ó. Não tô mostrando um trabalho, uma peça pronta, né? Tô te mostrando aqui o desempenho que é do disco. Vou retirar esse disco aqui agora. Se, caso for muito grão grosso, você pode botar um tecido ou uma luva aqui pra você poder remover. Ó. Eu tenho agora esse disco côncavo aqui, ó. É um disco côncavo de 8 centímetros no grão 16 e a cupim de aço na linha diamante negro no grão 16. Qualquer produto desse aqui, a cupim de aço lhe dá dois anos de garantia, pessoal. É coisa pra cinema, tá? Então esse disco eu posso utilizar ele tanto com um disco côncavo do mesmo, ou eu posso pegar aqui, ó, um cogumelo e juntar os dois. Você vê que é diferente aqui, ó. O encaixe, ó. Se eu tirar esse aqui e botar dois cogumelos, ó como que fica. Se eu tirar ele e botar assim, eu vou ter uma base reta, com uma leve curvatura e com uma curvatura maior. Desse jeito também. Tenho também, pessoal, os cogumelos de 6 centímetros, que é os que mais o pessoal usa, tá? Esses são os mais usados lá na cupim de aço, que é os menorzinhos pra fazer acabamentos. Você tanto pode utilizar só uma banda, como eu vou botar aqui agora, ó. Sempre rosca até o final. Aperta o máximo e já está pronto. Ó. Disquinho prontinho. Vamos trabalhar agora pra gente ver? Vocês estão vendo como a madeira come muito rápido. Cláudio, eu tô achando isso aqui pequeno e quero fazer a esfera ficar maior. O que é que eu faço? Eu removo ele aqui, ó. Retirei. Vou tirar esse alongador, que ele é pra uma peça só. Retirar ele aqui, ó. E vou botar esse outro alongador aqui, ó. Que ele é pra peças que ultrapassam de um lado pro outro. Tirei o de uma peça só, vou botar o que é pra trabalhar o formato. Transformes, tá? Olha que interessante. Vou roscar até o final. Ó, você vê que eu rosquei e ultrapassou. Venho aqui agora e transformo ele em uma esfera, ó. Tá vendo? Pego a chave aqui, dou um aperto. Aperteu o suficiente. Como esse cogumelo agora é de 6 centímetros, esse é pequeno. E esse que eu botei primeiro é muito grande pra essa máquina. Olha a diferença, né, pessoal? A diferença é grandona, gigante, né? Então esse aqui eu recomendo você utilizar em uma politriz ou uma máquina grande. Essa aqui eu consigo utilizar aqui mesmo, ó. Botei aqui. Já está funcionando, ó. Já consigo trabalhar aqui, ó. Vocês estão vendo a diferença, pessoal? É coisa pra cinema, né? Deixa eu dar uma limpeza novamente. E aqui agora, pessoal, a gente tem os discos. Os discos retos. No grão 16, no grão 36 e no grão 60, tá? Ó, sempre o grão 16 de toda a linha diamante negro, você vai ter dois anos de garantia, tá? No grão 36 e no grão 60, você vai ter um ano de garantia. Olha que interessante. Vamos botar esse disco aqui, ó. O grão 16, que é o grão mais bruto. Deixa eu retirar aqui, ó. Vamos utilizar o disco agora pra vocês verem o desempenho, que é o lixamento. Sempre rosca a M14 aqui, ó. Direto no eixo da sua máquina, tá? Se você quiser tirar a proteção, pode tirar. Não tem problema. Pronto. Já está prontinho aqui. Deixa eu posicionar a câmera. Olha agora o desempenho do lixamento, pessoal. Que tópico, ó. Olha que bacana. Pronto. 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 Não existe nada igual Isso aqui, pessoal, no Brasil É impressionante esse disco O poder de abrasão desses discos Ele é um disco de metal, tá, pessoal? Com fagulhos de vidro Como eu sempre falo pra vocês Ó, retirou o disco Posso botar, Cláudio, esse disco é uma politriz? Pode sim Vou botar ele também na politriz, tá? Direto no eixo da máquina Eu não tenho uma esmerilhadeira, Cláudio Eu tenho uma politriz Posso utilizar? Pode Tanto o disco de 12 centímetros Quanto os discos de 16 centímetros, tá? Que é coisa pra assumir Olha que interessante agora, ó Olha o batente que eu crio aqui Muito rápido com esse disco Então, pode ser utilizado o material da cupim de aço Lixadeira, esmerilhadeira e politriz Então, pessoal, vamos pra esses bits aqui agora, ó Olha o material que a cupim de aço tem, tá? Material novo lá no site agora também Mas esses bits aqui, ó Você pode utilizar eles Direto no eixo da sua máquina O que eu vou fazer aqui agora Pegar a sua esmerilhadeira E só roscar aqui, ó Roscou Travou por ele ser pequeno Utiliza a chave, não vai ter como dar aperto, né? Então apertou aqui E está funcionando Olha que interessante E aqui eu consigo trabalhar, ó Olha o poder da abrasão disso aqui Vocês estão vendo? Olha que top, pessoal Vocês estão vendo que material? É incrível, né? Ó Pra você que trabalha reabrindo o buraco Fazer uma entalhe Fazer uma curva Onde um disco não alcança Esse material é impressionante, tá, galera? Ó Todo esse material da cupim de aço Você rosto diretamente no resto da máquina Todo esse material aqui, pessoal Você encontra aqui, ó Lá no site cupinsdeaço.com.br Tem discos assim, ó Esse disco aqui Eu vou estar levando pra São Paulo agora Pra gente fazer uma apresentação Agora, próximo dia 2 Na Feicon 2 de abril, tá? Ó Tem esses discos de corrente de motosserra assim também Que são coisa pra cinema Os discos que tem pra fácil Que eu falei pra vocês, ó É esses aqui, ó Tá vendo? Eles tem com grão aqui Sem grão aqui Tem com grão aqui E grão aqui E tem outros modelos mais Disco côncavo No grão 60 Esse é o modelo antigo Isso é Top Esse é o de 12 Esse é o de 15, tá? Tem um mais um de 15 aqui, ó No grão 16 E todo esse material aqui, pessoal Que a cupim de aço fabrica aí, ó Tem tudo o que você quiser aí Lá no site Cupimdeaço.com.br, tá? Tem essas boinas aqui, ó Ó Altamente flexíveis Toda revestida em couro Pra acabamento final Com a base de velcro Tá? Aqui você bota um couro Depois você cola uma lixa aqui Se você quiser Colar Uma lixa direto aqui Você pode Pegar a lixa E pôr A lixa diretamente aqui, ó Tá vendo? Fica perfeito Certo? Olha que top Tem um disco Pra tudo quanto é coisa Disco côncavo De 8 centímetros Tá, pessoal? Ó Cogumelos É só você colar a lixa aqui Tem cogumelos assim Tem discos côncavos assim, ó Pra você colar a lixa Ou com velcro Ou com velcro Ó Essa aqui já é Que é altamente Mais rígido um pouco Esse é mais flexível, tá? É pro acabamento final Olha que bacana, ó Esses são os modelos Da linha comum, tá? Mas trabalha do mesmo jeito Olha que maravilha Que charme Que top Então vira aí, pessoal É uma pequena apresentação Pra mostrar Alguns discos da cupim de aço Tem vários outros modelos aí Tem muitos discos lá Da cupim de aço, tá? Tem as boinas flexíveis Tem lixa Tem couro Tem centenas de discos lá Tá, pessoal? Se tem mais alguma dúvida Deixa nos comentários Que eu posso ajudar vocês aqui Espero ter ajudado Esse material Da cupim de aço É coisa pra assinamento Mais bacana 100% brasileiro aqui E com garantia aí Dobrada, tá, papai? Fica a dica Gostou? Segue a página Curte, compartilhe e comenta Tamo junto Forte abraço Valeu, galera Show, papai Cola comigo que você aprende Vamos embora Tchau 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 Tchau